Com essa decisão, não posso dizer assim, não Nem o mais sábio saberia eliminar Seu coração, essa sua estranha razão Isso aconteceu Você é tão confinante Porque você pode, quando eu morro pra você Um azar diante E se voltar mais, cada vez é o que eu faço Faz essa incertidão, só me agarrar É a primeira vez que eu sinto o que eu vou perder A vida não tá faltando de mim Tô com medo de você Eu sinto medo de perder o que Tô com medo de perder você É a primeira vez que eu não tenho o que responder Eu vi as tuas com a casa da terra Tô com medo de você Eu sinto medo de perder o que Tô com medo de perder você Você é tão confinante Porque você pode, eu morro pra você Um azar diante Eu sinto medo de perdeu o que E mas meagra Mas essa incertidão, só me agarrar É a primeira vez que eu sinto o que eu vou perder Eu sinto o medo de perder o medo de você É a primeira vez que eu não sei o que eu escondi Eu fico a nossa dor Eu sinto o medo de você Eu sinto o medo de perder o medo de você Eu não tô com medo de você Eu sinto medo de perder o medo E perder você